E aí Ai fome! Graças a Deus! Saindo de muda aí galera! Aqui tem presa dura viu? Solta! Pegada livre e consciente iPhone Esse vídeo aí Vai para meu amigo em São José do Egito Meu amigo Aldo Hoje é 24 Hoje é Natal 24 de dezembro de 2020 Feliz Natal a todos os grupos que participam aí E dê uma passadinha no meu canal Dê uma força E se inscreva aí no meu canal Pegada livre e consciente iPhone na pegada E aí E aí